Ao ver galerinha começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila Se você é novo por aqui seja muito bem-vindo Se gosta de aventura já se inscreve aí para acompanhar os nossos rolês pelo Brasil E é isso aí galera, estou aqui na Chapada Diamantina Esse aqui já é o nosso sétimo vídeo do canal Como prometido no vídeo anterior Eu ia dar uma dica de hospedagem né Para vocês aí não se preocuparem Estou aqui na pousada Coronel Quem me atendeu foi a Rose Uma pessoa muito bacana Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela Para ela poder atender você que deseja conhecer a Chapada Diamantina Que se hospeda aqui em Lençóis Muito bem E é isso aí galera, sem mais delongas Vou mostrar um pouquinho do meu quarto É muito grande, muito, muito grande O banheiro também é imenso Então eu vou mostrar todos esses detalhes para vocês Não vou contar ainda qual será o nosso roteiro É surpresa Se você quiser saber um pouco mais Já se inscreve aí no vídeo Acompanhe a gente Porque a aventura está só começando Bora Saímos da pousada A gente agora vai visitar um complexo turístico na Fazenda Santo Antônio Onde a gente consegue conhecer aquela cachoeira lá Está um pouquinho apagada Mas prometo que lá são as mais melhores Que a cachoeira do mosquito Essa placa que vocês estão vendo aqui Existe a Serra das Paridas É onde contém pinturas rupestres Nós mostramos em alguns vídeos anteriores nossos aqui Diversas pinturas rupestres em Morro do Chapéu Também a Chapada Diamantina Dá uma olhada aí E agora a gente vai se deslocar para a cachoeira do mosquito Para começar o nosso roteiro de hoje O tempo está um pouco fechado Espero que melhore Para a gente fazer umas boas e mais É isso aí galera Só vamos Antes de chegarmos na cachoeira do mosquito galera A gente faz uma pausa aqui Nesse lugar que vocês estão vendo Que é a entrada do mirante Da cachoeira A gente está escutando aqui o barulho da queda já A gente consegue ter uma vista panorâmica Aqui da Serra, do Vale Onde passa a cachoeira E logo depois a gente continua a trilha Até então chegar na parte baixa da queda E lá eu vou contar para vocês O porquê chama a cachoeira do mosquito Saímos lá do mirante galera E continuamos descendo a estrada Chegamos nesse estacionamento Aqui é o nosso ponto final de acesso com o veículo Até aqui é tranquilo Chegar a uma estrada relativamente boa Agora a gente vai começar realmente a descer a trilha Até a parte de baixo da queda É isso aí galera A gente vai ter encontrado diversos diamantes aqui Bem pequenos E os garimpeiros davam esse nome de mosquitinho É por isso que essa cachoeira recebe esse nome De cachoeira do mosquito E vamos aí contemplar a grandiosidade desse lugar Sensacional Essa foi a cachoeira do mosquito Vamos agora voltar para BR E conhecer mais uma cachoeira A gente vai explorar mais um pouco da chapada ainda Porque a gente tem bastante horas ainda de sol Aqui acaba escurecendo um pouco cedo Então a gente tem bastante horas aí Para a gente gravar mais uma atração aqui da chapada para vocês Mas antes a gente vai almoçar Porque já está quase na hora Repou as energias Para a gente poder explorar mais um lugar Só vamos galera Cheguei no Vale das Piscinas galera Fica aqui próximo ao Poço do Diabo É uma referência bacana aí para vocês Aqui a gente também tem um restaurante Então eu vou fazer uma pausa Para me poder almoçar Vou descer depois o rio Mostrando então as piscinas naturais Que tem aqui no Vale das Piscinas E depois então A gente vai mostrar para vocês aí O Poço do Diabo Frisando uma coisa bem importante aí galera Esses locais que a gente está mostrando aí no vídeo de hoje Todos eles são pagos Lá na cachoeira do mosquito É pago o valor de R$30,00 por pessoa E aqui no Vale das Piscinas É pago também a sua entrada E o valor é de R$10,00 por pessoa Beleza? E é interessante que a gente vai almoçar Contemplando aqui A vista das piscinas naturais Bem bacana E é isso aí galera Esse daí foi o nosso almoço top Nota 10 Gabriel responsável aqui do espaço Meu, um atendimento excelente Eu super recomendo Que vocês visitarem esse lugar E almoçarem por aqui mesmo E depois Pode curtir aqui Essas piscinas Que são formadas Pelo rio Mupugezinho Como vocês podem ver aqui atrás Tem algumas Elas não são Totalmente fundas Algumas são rasas Não é o caso de todas Tem que tomar bastante cuidado E a gente vai descendo aqui pelo rio Até chegar então No Poço do Diabo Mas antes da gente mostrar Esse próximo ponto turístico Vamos curtir esse lugar aqui Fazer umas formadas aqui Aera E mostrar pra vocês É isso aí galera Bora Saímos aí do Vale das Piscinas E agora a gente vai descer direto Pro Poço do Diabo Não dá pra descer aqui Seguindo o próprio leito do rio Uma média de uns 40, 45 minutos E a gente chega aqui Nesse poço Que a gente vai mostrar pra vocês agora Galera Chegamos no Poço do Diabo É esse poção Que vocês podem ver aqui atrás de mim Junto com essa cachoeira É uma água escura Originária A grande parte da Chapada Diamantina Ela tem esse tom escuro Por conta da quantidade De dejetos orgânicos Que ela traz Descendo nas montanhas E tudo mais É um tom de Coca-Cola Meio caramelo E a gente acabou de chegar aqui Na parte baixa da cachoeira Vamos dar uma explorada Mostrar um pouquinho pra vocês Dá uma refrescada A trilha dá mais ou menos Uns 30, 40 minutos Saindo lá do Gabriel Do Vale das Piscinas Vendo controlando o rio Até chegar aqui E é isso aí Vamos dar uma curtida E mostrar mais detalhes aí pra vocês Galera É isso aí galera Chegamos ao final de mais um vídeo Aqui na Chapada Diamantina Mas não acabou por aqui Ainda temos muita coisa Pra mostrar pra vocês Se esse vídeo foi bacana Se te ajudou Se essa dica foi válida Deixa nos comentários Aqui um gostei pra gente Dá o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum dos vídeos Que a gente vai publicar na Chapada ainda Encerramos aqui o nosso dia No Poço do Diabo Com o rio Mucugezinho Esse rio aqui ainda Ele segue Com outras partes Pra gente dar uma explorada Mas hoje não vamos conseguir O dia já se foi E a gente ainda vai voltar pra Lençóis Mas é isso aí galera No próximo vídeo Vamos mostrar Outras cachoeiras pra vocês Aguardo vocês no próximo então Tamo junto Tchau